Na abertura dos trabalhos no Congresso, o Presidente Adilma destaca prioridades do governo para este ano, entre elas a discussão da reforma da Previdência. A proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição. O Comitê Organizador das Olimpíadas e órgãos públicos de saúde se unem na prevenção e combate ao mosquito Aedes durante os Jogos. E professores, servidores e estudantes de todas as escolas do Brasil são chamados a participar do enfrentamento ao Aedes. E veja também prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda começa no dia 1º de março e ainda nesta edição do NBR Notícias. Em época de comprar material escolar, é preciso ficar atento ao selo do Inmetro, que garante a qualidade e autenticidade do produto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. A apresentação detalhou a contribuição do BNDES para as empresas enfrentarem os desafios de 2016. São quatro medidas gerais que trazem o barateamento de juros e a ampliação do prazo de pagamento de empréstimos tomados nas linhas de crédito do banco. A primeira medida é voltada para capital de giro, ou seja, para financiar operações diárias das empresas, como pagamento de salários, fornecedores e impostos, por exemplo. A novidade do BNDES são taxas de juros menores que variam conforme o tamanho da empresa, menor taxa para micro e pequenas empresas. São cinco bilhões de reais para esses empréstimos. A segunda medida é um apoio para a produção de empresas que exportam principalmente bens de capital, que são peças, máquinas e equipamentos utilizados para a fabricação de outros produtos. O objetivo é tornar os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. São quatro bilhões para essa linha. A terceira medida é para o refinanciamento de parcelas de empresas que tomaram empréstimos para comprar máquinas e equipamentos via PSI, o programa BNDES de sustentação de investimento. Parcelas que estão para vencer vão poder ser pagas ao final do contrato, novamente parceladas. No total, o BNDES pretende refinanciar até 15 bilhões de reais. E, por último, o banco quer estimular com 2 bilhões de reais e a redução de juros, o financiamento da compra de equipamentos que gastam pouca energia e poluem menos, por exemplo, veículos híbrido elétricos, por meio do Finami. O cartão BNDES, utilizado por pequenos e médios empresários para a compra de máquinas e equipamentos, também teve o prazo de pagamento ampliado. Foi de 48 meses para 60 meses. Segundo o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, essas medidas olham de maneira prioritária para os pequenos empreendimentos, seguem as leis de mercado e não tem risco de inadimplência. Essas iniciativas atendem a prudência bancária, vamos fazer isso dentro de regras de prudência, e, entretanto, ajudam ou a minorar dificuldades enfrentadas pelo sistema empresarial ou a abrir caminhos para a recuperação da economia. O presidente também lembrou que o Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, o FGI, continua funcionando e que é um importante instrumento para facilitar o crédito de micro, pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais e até caminhoneiros autônomos, porque oferece as garantias exigidas pelos bancos quando tomam empréstimos, o que acaba aí barateando os juros. Todas essas medidas detalhadas hoje estão sendo passadas para os bancos privados e públicos e devem estar disponíveis nas próximas semanas. Renata? Obrigada pelas informações, Carolina, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigada. E hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da Bolívia, Evo Morales. A presidenta destacou a integração na área de energia entre os dois países e disse que o objetivo é aumentar as parcerias comerciais com o país vizinho. O aumento da cooperação entre os dois países na área energética foi um dos principais temas da visita do presidente boliviano Evo Morales ao Brasil. O ministro de Minas e Energia do Brasil e o ministro boliviano da área assinaram uma agenda de trabalho do Comitê Técnico Binacional de Energia, um documento que estabelece propostas para aumentar a integração entre os dois países na área. A presidenta Dilma Rousseff reforçou que há muitas oportunidades de trabalho conjunto no setor. Nesse contexto, estabelecemos em 2015 o Comitê Binacional sobre Energia para trabalharmos na identificação e desenvolvimento de novas oportunidades, como, por exemplo, o aproveitamento hidrelétrico conjunto do Rio Madeira. A agenda de trabalho do Comitê Binacional de Energia estabelece, por exemplo, um cronograma para que a usina hidrelétrica de Giral opere em um nível mais elevado, numa cota constante de 90 metros, o que aumentaria a quantidade de eletricidade gerada na usina, beneficiando os dois países. O texto prevê também a realização de estudos para o desenvolvimento do projeto hidrelétrico binacional do Rio Madeira. A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que há outras oportunidades para os dois países no campo da infraestrutura e defendeu a necessidade de ampliar o comércio entre Brasil e Bolívia. O intercâmbio comercial entre os dois países foi de aproximadamente 4 bilhões de dólares no ano passado. Ressaltei ao presidente Evo Morales o interesse que o Brasil tem em ampliar o comércio entre nossos países. Somos o primeiro destino das exportações bolivianas e o segundo maior fornecedor de produtos para o país. É necessário, porém, diversificar e aumentar as nossas trocas para voltar a superar o patamar de 5 bilhões de dólares de intercâmbio comercial. Dilma Rousseff disse ainda que o processo de adesão da Bolívia ao Mercosul conta com o apoio do Brasil. A presidenta afirmou também que foram tratados temas relacionados à cooperação fronteiriça e ao combate a crimes internacionais. A Bolívia é o país com o qual o Brasil compartilha a maior fronteira, de mais de 3.400 quilômetros. Morreu hoje o ex-ministro de Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff diz que recebeu a notícia com profunda tristeza e ressaltou a contribuição dele para o Brasil ao longo de quase quatro décadas de trabalho dedicadas ao serviço público. Lampreia foi embaixador do Brasil em Lisboa e representante permanente do Brasil junto a instituições internacionais em Genebra, na Suíça. Uma cerimônia hoje no Congresso Nacional abriu os trabalhos legislativos deste ano. Participaram da sessão a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, representando o Judiciário. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, esta foi a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff leu pessoalmente a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Uma mensagem que tradicionalmente é entregue no início de fevereiro, no dia em que deputados e senadores retomam oficialmente os trabalhos depois do recesso de fim de ano. Na mensagem, a presidenta explicou as medidas que são prioridade para o governo no ano de 2016 e disse que a parceria com o Congresso Nacional é importante para construir uma agenda comum. O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Esses objetivos não são contraditórios, pois o crescimento duradouro da economia depende da expansão do investimento público e do investimento privado, o que, por sua vez, requer equilíbrio fiscal e controle da inflação. Neste ano legislativo, queremos construir, mais uma vez com o Congresso Nacional, uma agenda. Uma agenda priorizando as medidas que vão permitir a transição do ajuste fiscal para uma reforma fiscal. Queremos construir as bases para a sustentabilidade fiscal no médio e longo prazo. Em uma das prioridades do governo para este ano, é a discussão sobre a reforma da Previdência. Na mensagem que leu ao Congresso, a presidenta Dilma disse que as mudanças não devem retirar direitos adquiridos. Vamos dialogar com a sociedade para encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta execuível e justa para os brasileiros. Uma proposta que aprimore as regras de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição para que se ajustem gradualmente à expectativa de vida da população. Enfatizo, a proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição. Não queremos e não vamos retirar qualquer direito das brasileiras e dos brasileiros. A presidenta também explicou que a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, é necessária para o reequilíbrio das contas públicas e defendeu que parte dos recursos arrecadados seja destinada a estados e municípios para a aplicação em saúde e previdência social. Em favor do Brasil, devemos estar cientes de que a estabilidade fiscal de curto prazo, para a qual é imprescindível este aumento da arrecadação, determinará em grande medida o sucesso das medidas de incentivo à atividade produtiva que adotarmos. A CPMF é a ponte necessária entre a urgência do curto prazo e a necessária estabilidade fiscal do médio prazo. A mensagem presidencial tratou ainda das ações do governo para conter o vírus Zika, associado a casos de microcefalia. A presidenta citou, por exemplo, as ações das Forças Armadas, o engajamento das Forças Armadas no trabalho de identificação e eliminação de focos que podem acumular água parada e permitir a multiplicação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão do Zika. A presidenta disse contar com o Congresso Nacional para ampliar o trabalho de combate ao vírus. Todo o meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência. Não faltarão recursos e tenho certeza que contarei, neste caso, com a sensibilidade do Congresso. Não faltarão recursos para que possamos reverter a epidemia do Zika vírus e lidar da forma mais eficiente e adequada possível com seus efeitos sobre a nossa população. Também estão em discussão aqui no Congresso Nacional outros projetos e medidas enviados pelo governo, como, por exemplo, a prorrogação da DRU, a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo maior flexibilidade para remanejar recursos para áreas que considerem mais importantes. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Foi divulgado agora há pouco o boletim com o número de casos suspeitos de microcefalia no país. De acordo com o Ministério da Saúde, 3.670 casos estão sendo investigados. 404 já tiveram confirmação de microcefalia ou outras alterações do sistema nervoso central, sendo que 17 com relação ao vírus Zika. Outros 709 casos notificados foram descartados. Para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, a participação de cada um é fundamental. Hoje o Conselho Nacional de Saúde se reuniu para discutir a participação social no combate ao Aedes aegypti. No encontro, o ministro da Saúde falou sobre as ações de combate ao mosquito. Representantes da sociedade civil do governo e de trabalhadores da saúde participaram da reunião do Conselho. O tema foi o controle social nas ações de combate ao mosquito, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Esse diálogo com a comunidade, esse diálogo com a participação social é determinante para a gente poder ter uma maior eficiência, uma maior eficácia dos meios que são empregados hoje no campo do enfrentamento do vetor. Nesse contexto, nós mulheres, nós mulheres negras, nós também temos a preocupação da questão das mulheres grávidas, que tem toda a discussão de terem bebês com microcefalia. Na reunião, o ministro da Saúde falou da mobilização nacional no dia 13 de fevereiro, que vai envolver 220 mil membros das Forças Armadas no combate ao mosquito. As Forças Armadas agora no dia 13 vão colocar 220 mil militares das três armas nas ruas, distribuindo panfletos, conscientizando a sociedade, apelando a sociedade brasileira para abraçar essa causa. E o governo continua atento ao combate dentro dos prédios do Poder Executivo. Foram publicadas hoje as medidas de eliminação dos focos do Aedes nesses locais. O decreto da presidenta Dilma Rousseff cria também o Comitê de Articulação e Monitoramento das Ações de Combate ao Mosquito. A coordenação vai ser feita pelo Ministério do Planejamento. E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, conversou hoje com a secretária de Saúde dos Estados Unidos. Ele deu continuidade à conversa iniciada pela presidenta Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama para o enfrentamento do Zika. Os dois acertaram que vão buscar cooperação para o desenvolvimento de pesquisas, vacina e tratamento contra a doença. Durante o contato, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também se colocou à disposição para trabalhar no combate ao mosquito. E hoje, durante o encontro com o presidente da Bolívia, a presidenta Dilma Rousseff tratou também do combate ao mosquito. Para a presidenta, é fundamental a parceria internacional. Abordamos também o desafio do vírus Zika e a necessidade de trabalharmos juntos para combater o mosquito, evitando sua proliferação e desenvolvendo vacinas. É uma tarefa necessariamente coletiva de todos os países, aqui da América do Sul e da América Latina. E o Ministério da Saúde considerou fundamental a decisão da Organização Mundial de Saúde em declarar emergência de saúde pública de importância internacional no caso do Zika vírus e sua possível associação com a microcefalia e síndromes neurológicas. Para o governo brasileiro, é preciso uma resposta coordenada entre os países. Este reconhecimento internacional deve facilitar a busca de parcerias, reunindo esforços de governos e especialistas para enfrentar a situação. E os trabalhadores da educação também vão se engajar nas ações de combate ao mosquito Aedes. É a campanha Zika Zero do Ministério da Educação que vai mobilizar toda a rede nacional de ensino. Servidores da rede de ensino, estudantes e familiares vão receber material com orientação para enfrentar o mosquito, que transmite Zika, Dengue e Chikungunya. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o setor é essencial na luta contra o Aedes aegypti. Acho que a única força social verdadeiramente capaz de mobilizar o Brasil e enfrentar essa questão, somos nós da educação. Se nós olharmos da creche à pós-graduação, setor público e privado, professores, servidores da educação, estudantes, nós somos 60 milhões de brasileiros organizados para o sala de aula. Se esses 60 milhões de brasileiros estiverem bem informados e ajudarem a informar, porque mesmo as crianças da creche podem levar uma cartinha para casa para informar os pais. A campanha deve continuar pelos próximos três anos. Na quinta-feira, os secretários de educação de 115 cidades, as mais infestadas, devem assinar o Pacto Nacional da Educação contra o Zika. Nós queremos chamar para assinar o pacto todas as entidades na quinta-feira. Mas a única resposta eficiente que nós temos, a única vacina que nós temos, é a consciência, a participação e a mobilização. É matar o mosquito antes dele nascer. Não tem outra resposta nesse momento. Além da publicidade nas redes sociais, a campanha também deve contar com a distribuição de cartilha, da cartilha Zika Zero, nas escolas, com informações como formas de contágio, sintomas e também como combater o mosquito. E os agentes de saúde e militares podem contar com o serviço de apoio do Ministério da Saúde para esclarecimento de dúvidas sobre identificação de focos do mosquito e procedimentos a serem adotados pela população. O telefone é o 0800-645-3308 e funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco e meia da tarde. Combate ao mosquito Aedes durante as Olimpíadas. Na luta contra o Aedes aegypti, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e órgãos públicos de saúde confirmaram que estão realizando ações para erradicar criadouros do mosquito durante os Jogos. Os atletas estão recebendo orientações por meio do Comitê Olímpico Internacional. Todas as instalações olímpicas estão sendo vistoriadas a cada 15 dias, junto com a aplicação de larvicidas e inseticidas. E na reta final para os Jogos, o Ministério do Esporte firmou novos convênios para garantir recursos para os atletas. O dinheiro vem do Plano Brasil Medalhas e vai custear 12 modalidades paralímpicas, além dos atletas olímpicos do vôlei de praia, saltos ornamentais e da seleção feminina de basquete. E hoje o Comitê Rio 2016 lançou um aplicativo oficial que atualiza os dados de venda de ingressos. O Meu Rio 2016 pode ser usado em smartphones e conta ainda com sessões interativas, como um quiz que dá prêmios e uma promoção de envio de fotos, que vai valer três pares de ingressos para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O prazo de entrega do Imposto de Renda começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. Vamos saber os detalhes ao vivo e também o que mudou com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. A partir desse ano, para o Imposto de Renda, os médicos e os advogados devem declarar o CPF de seus pacientes e clientes. Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, o mecanismo é para agilizar a liberação da malha fina de quem teve despesas com esses serviços. O objetivo desta mudança é fazer com que menos contribuintes, aqueles especialmente com despesas médicas mais altas, tenham a sua declaração retida em malha. Haverá um cruzamento e nesse cruzamento a declaração será liberada. Entre as mudanças está ainda a alteração de alguns limites para deduções do Imposto de Renda. O contribuinte também vai ter de informar o CPF do dependente a partir de 14 anos. O formulário para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda vai estar disponível na internet a partir do dia 25 de fevereiro. A expectativa da Receita Federal é receber em torno de 28 milhões e meio de declarações. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Cerca de 40 mil estabelecimentos já aceitam o Vale Cultura em todo o Brasil. Quase meio milhão de trabalhadores já recebem o benefício. O Ministério da Cultura quer levar o benefício a 3 milhões de trabalhadores até 2020. Isso deve fazer circular 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano na economia do setor cultural. Criado em 2013, o Vale Cultura funciona por meio de um cartão pré-pago com crédito de 50 reais por mês. O dinheiro serve exclusivamente para a compra de produtos e serviços culturais, como cinemas, museus e livros. A empresa precisa se cadastrar no Ministério da Cultura para que os empregados tenham direito ao benefício. Todo ano, todo começo de ano, os pais já sabem, é época de comprar o material escolar. Além de procurar os preços mais baixos, é preciso ficar atento a um detalhe importante. Todo material precisa ter o selo do Inmetro, que garante a qualidade e a autenticidade do produto. Fim das férias, início das aulas. Os pais recebem listas de material escolar e já sabem o que procurar quando fazem as compras. Há o preço, né? E a qualidade também, mas o preço hoje em dia, na crise que a gente anda, economia é uma coisa muito importante. Eu fiz dois orçamentos e procurei o melhor preço para comprar, melhor condição de pagamento também. Os pais devem ficar atentos a outro detalhe importante. Somente material escolar com certificado do Inmetro pode ser vendido em todo o país. O selo deve estar na embalagem. Se for um material vendido a granel, como lápis e canetas, a embalagem deve estar próxima ao produto para que o consumidor identifique o selo. O diretor de avaliação de conformidade do Inmetro comenta alguns dos problemas que ocorrem com produtos não certificados. Principalmente com toxicidade de borrachas, de lapiceira, lápis de cor, que eventualmente continham substâncias tóxicas e também metais pesados. Então, em função disso e dado o risco que isso oferece para a criança, nós decidimos regulamentar. Comerciantes cujos produtos estiverem sem o selo do Inmetro podem ser penalizados com apreensão do produto e multas que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais. Alfredo Lobo aponta outros cuidados na escolha do material. É importante também que os pais e responsáveis pelas crianças façam seleção adequada, produtos compatíveis com a idade das crianças, que comprem no mercado formal, que exijam a presença do selo e jamais comprar esse tipo de produto no mercado informal. Ele certamente vai ter alguma contaminação com metais pesados, com substâncias tóxicas, terá superfícies cortantes. Então, é muito importante que exija a presença do selo e que compre no mercado formal e exija a nota fiscal. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã. E a gente encerra essa edição com as imagens do filme O Menino e o Mundo, que contou com o financiamento público e vai concorrer ao Oscar. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff vai assistir ao longa no Palácio da Alvorada. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!